O que é isso? O que é isso? Droga, não... Veg? Meus ataques não fazem defeito? Maldito... Vampiros! Em breve você irá se juntar a nós. A multilha tem foi dada, o presente das Trevas do Vaquim. Eu jamais me juntarei a vocês! Pôs-se? Se laço do ferro não faz defeito, então experimente a Maestria do Poder Arcano! E todos os caras, no céu nosso, eu também. Mas foi a maneira de jeito, a sofaqueza. E agora, por sobre o meu poder, é impossível. Mas eu tenho que ter o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração. E como está o meu coração, as pessoas, o meu coração, o meu coração, salve-nos. E eu, sussurra ele. Não.